POP TV, o popular na rede. Pessoal, além da pandemia do coronavírus, a gente está tendo que lidar aqui com o rodízio de água aqui no município de Araucária e na região metropolitana de saúde. Como vocês sabem, a gente está enfrentando aí um estado de emergência hídrica também. Faz tempo aí que está tendo estiagem, não chove. Considerando o período até agora do ano, choveu apenas 30% do que estava previsto para chover. E amanhã vai faltar água em alguns bairros aqui de Araucária. A gente tem a tabela aí para mostrar para vocês da falta de água. Então, suspende-se a água amanhã, dia 30 de maio, às 16 horas, com a normalização estando prevista para segunda-feira, dia 1º de junho, às 4 da manhã, os bairros afetados. E aí, novamente, você tem o bairro da região, o perímetro urbano de Araucária. E aquela mancha azul ali é a área que vai ficar sem água. A área ali do Campina da Barra, Costeira, Tindiquera, Cachoeira, Iguaçu, são os bairros que vão ficar sem água. Esses são os bairros que são abastecidos pelo reservatório do Costeira, que fica ali na região, fica bem ali na Rua Presidente Costa e Silva, fica ali o reservatório do Costeira. Então, tanto as áreas de recalque quanto de gravidade, como eles chamam, ou seja, as áreas recalque ficam acima do nível do reservatório do Costeira e a área de gravidade, que fica baixa, vão ficar sem água a partir de amanhã, às 16 horas. Então, vamos economizar, vamos poupar água, porque a situação é bem séria. Vivemos aí uma situação de emergência hídrica, com um decreto de emergência hídrica estabelecido no estado do Paraná por conta da estiagem de chuvas aqui em Araucária. Falando em rodízio, falando em estiagem, a gente está utilizando esse espaço aqui do Jornal Popular também para mostrar boas iniciativas, iniciativas bacanas de moradores de Araucária que estão usando a criatividade, digamos assim, para reaproveitar a água da sua casa para outras atividades. E hoje a gente vai ouvir ali o exemplo de uma moradora do Estação, a Fernanda Aparecida Soares de Lima, que ela desenvolveu ali um sisteminha, digamos assim, para reaproveitar a água. A gente tem umas imagens para mostrar para vocês, deem uma olhada aí no relato dela. Meu nome é Fernanda, eu sou moradora de Araucária, e aqui eu estou usando uns galão improvisado, a gente retira a água da máquina, desde a água de sabão em pó até a água de amaciante, e a gente faz a limpeza da casa, rega as plantas, molha a horta, lava banheiro, lava calçada, tudo com a água que sai da máquina. E a gente, mais para frente, a gente pretende dar uma, organizar melhor os galões, colocar um galão maior, e para reaproveitar mais, né? Até porque a gente está fazendo calçada, então o espaço da calçada vai aumentar, e a gente tem criança em casa, então sempre tem que estar limpando o chão, sempre tem que estar lavando a calçada, por causa do cachorro também, que suja bastante. Então, geralmente, de duas a três vezes por semana, a gente está lavando a calçada, e a gente usa toda a água que sai da máquina para fazer isso. Então, aí você tem o exemplo da Fernanda, eu falei um sisteminha, mas é um negócio bem básico ali mesmo, mas para mostrar para vocês que, se quiser, consegue reaproveitar a água, consegue dar uma ajuda aí para a mãe natureza, digamos assim, neste momento de estiagem. Então, vamos lá, vamos lá.